Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Nossa Mãe Maria Santíssima. Leremos o capítulo 6 do livro Meditações para a Quaresma, de Santo Afonso Maria de Ligório, segunda-feira da primeira semana da quaresma. Peçamos então a Deus um coração contrito e humilde, e que seja sempre atento à sua voz. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bem-aventurado o que não quer outra coisa senão a Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Persuadamos-nos bem de que só Deus pode contentar-nos, mas não contenta senão aqueles que são pobres de espírito, isso é, de desejos terrestres, e nada querem fora dele. Se, portanto, nós também queremos achar a verdadeira felicidade, desfaçamos-nos de todo o afeto à terra, entreguemos-nos a Deus sem reserva, e digamos frequentes vezes, Senhor, disponde de mim e de tudo que é meu, segundo o vosso agrado. Eu não quero senão que vós quereis. Pelos pobres de espírito, entendem-se aqueles que são pobres de desejos terrestres, e nada querem fora de Deus. Estes são pobres nos desejos, mas não na realidade, porque desde a presente vida vivem contentes. Por isso o Senhor não diz, deles será, mas, deles é o reino dos céus. Porquanto já nesta terra, são ricos em bens espirituais, que de Deus recebem. Apesar de pobres em bens temporais, vivem contentes em seu estado, em contraste com os ricos em desejos terrestres, que na vida presente sempre são pobres, e vivem descontentes, por grandes que sejam as suas riquezas. Jesus Cristo, como diz o apóstolo, quis ser pobre, para com seu exemplo nos ensinar o desprezo dos bens terrestres, e desta forma nos tornar ricos em bens celestes, que são imensamente mais precioso e de duração eterna. Eis porque declara que quem não renuncia a tudo quanto possui na terra, como um certo apego, não pode ser seu verdadeiro discípulo. Persuadamo-nos de que só Deus faz contentes, mas não faz plenamente contentes, senão aquelas almas que o amam de todo o coração. Que lugar pode o amor de Deus achar um coração cheio de coisas terrestres? Muitas almas se queixam de que na meditação, na comunhão, nos outros exercícios de devoção, não acham a Deus. Santa Teresa lhes diz, desprende o teu coração das criaturas e acharás Deus. Desfaçamo-nos, portanto, de todo o afeto terrestre e especialmente da vontade própria. Demos a Deus toda a nossa vontade, sem reserva, e digamos-lhes, Senhor, disponde de mim e de tudo que é meu, segundo o vosso agrado. O único meio para nos desprendermos das criaturas é a aquisição de um grande amor a Deus. Enquanto o amor divino não fica sendo Senhor de toda a nossa vontade, nunca chegaremos a ser santos. O meio, pois, para adquirirmos esse amor divino predominante é a santa oração. Roguemos, portanto, sempre a Deus que nos deu o seu amor e assim nos veremos desprendidos de todas as coisas criadas. O amor divino é um roubador que santamente nos tira todos os afetos terrestres. Como não há força capaz de resistir à morte, assim tampouco há impedimento. por insuperável que se nos afigure que possa resistir ao amor divino. O amor vence tudo. Pelo seu amor a Deus, os santos mártires venceram os tormentos mais atrosos e a morte mais dolorosa. Por outro lado, se uma alma não chega a dar-se toda a Deus, acha-se sempre em perigo de abandoná-lo e perder-se. Como ao contrário, quem devera se deu todo a Deus pode estar certo de que não mais o abandonará, porque o Senhor é liberal e fiel para com o que se lidar sem reserva. De onde vem que algumas pessoas que de primeiro levam vida santa vieram depois a cair tão profundamente que deixaram bem pouca esperança acerca de sua salvação? De onde vem isso? Vem, respondo, de que não se tinha dado inteiramente a Deus. A sua própria queda é o sinal certo disso. Meu Deus e meu verdadeiro amador, não permitais que minha alma criada para vos amar ame qualquer coisa senão a vós e não seja toda vossa visto que me resgatastes com o vosso sangue. Ah, Jesus meu, como será possível que depois de ter conhecido o vosso amor para comigo eu ame alguma coisa fora de vós? Peço-vos que me queirais atrair sempre mais ao íntimo do vosso coração. Fazei com que me esqueça de tudo a fim de não buscar nem desejar senão o vosso amor. Jesus meu, em vós confio. Ó Maria, Mãe de Deus, em vós usa as minhas esperanças. Desprendei-me de tudo que não seja Deus para que ele seja o único objeto de todo o meu amor e de minha felicidade eterna. A vocação de Jesus está aqui reunida para o progresso do Evangelho hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.